Texto de Vital Froze de 3 de janeiro de 2021 O nome da mensagem é Integrando as nossas versões de alma Amados, é tudo muito vasto e a nossa consciência limitada é a mais tênue versão da nossa alma superior ou super-alma que também é apenas uma faceta do espírito O espírito, esse sim, é o denominado eu superior ou centelha divina, que é um raio de luz O raio de luz que forma cada espírito imortal é uma fagulha da fonte e esta é aquilo que denominamos de criador Você sempre esteve conectado com a fonte divina Porém, como espírito, desejou experienciar a vida no ponto mais distante dela onde a luz praticamente inexiste Para que isso fosse possível foi necessário desfragmentar o átomo semente divino Primeiramente, foi dividido em super-almas Estas, ao sair da fonte ainda permaneceram ligadas a ela com toda a consciência pois mesmo estando fora do Sol Central Cósmico as suas moradas estavam próximas aos sóis centrais galácticos onde a luz ainda é muito intensa Mas você é um espírito corajoso e se arriscou a ir mais longe Então se subdividiu ainda mais em vários fractais de uma de suas super-almas Espalhou-se pelos sistemas solares que compõem a nossa galáxia e uma delas está aqui neste quadrante da Via Láctea Nem todos os humanos são do mesmo sistema solar Uns são pleiadianos outros são arcturianos Há os andromedanos, os sirianos e de tantos outros sistemas Entretanto, o que é comum nos seres da Terra é a experiência, a consciência e o aprendizado ao qual aceitaram se submeter Todos desejaram experienciar como é a vida estando no mais pequeno fractal de sua alma superior Ao se decidir pela experiência essa versão de alma se dirige para um planeta de provas e expiações onde predomina a dualidade submetida ao véu do esquecimento Em tais mundos inferiores vai como se nunca tivesse existido antes uma vez que ele esquece quem é pois a ligação com a fonte é apenas um fio praticamente sem energia O objetivo é criar e aprender com o resultado daquilo que cria Esse fractal representa apenas 1 ou 2% de sua consciência não do eu superior mas de parte de sua super-alma que por sua vez é também um fractal do espírito Passa então por um planeta que ainda está envolto nas sombras Recebe um corpo de acordo com as energias daquele planeta Fica nesse corpo apenas um determinado tempo suficiente para fazer algumas experiências dentro da dualidade que também chamamos de bem ou mal Ali as vibrações são baixas ou seja, de terceira dimensão Nestes mundos inferiores esse pequeno fractal da alma precisa desencarnar a fim de subir uma oitava dimensional e recuperar um pouco da sua consciência Esse pequeno aporte lhe dá uma visão de seu passado próximo das últimas encarnações e também uma pequena visão do futuro que lhe reserva a próxima reencarnação Essa é a tão falada roda de samsara As sucessivas encarnações se dão até que o fractal de alma tenha cumprido o aprendizado proposto Entendendo perfeitamente as lições ministradas naquele planeta inferior Esse fractal será então integrado com a sua versão de alma mais elevada e é isso que chamamos de ascensão Porém, os planetas também evoluem constantemente e quando ele atinge o ponto de transição há uma incidência maior de luz o que provoca o despertar em massa desses fractais Mesmo assim, os que não conseguem são levados para outros planetas ainda de sombras a fim de completar tal aprendizado Foi isso que aconteceu com Capela, por exemplo onde muitos vieram aportar aqui na Terra naquele tempo de transição O mesmo acontece agora com o nosso planeta Estamos dentro da transição planetária Há agora um despertar maior e também o exílio dos reprovados São as normas pelas quais todos os fractais se sujeitam Uma vez que esse fractal está pronto através de suas experiências ele se integra então à sua versão superior e começa a volta para casa Cada etapa dentro dessa volta ele integra em si mais consciência É assim que ele lembra cada vez mais quem é Lembra cada vez mais de seu passado inclusive em outras dimensões outros orbes de outras galáxias Também começa a saber aquilo que ainda não aconteceu pois com a consciência mais alargada o futuro é o agora Eu deveria escrever em breve um texto sobre a volta para casa Nele, tratarei de explicar melhor pois nem todos ainda conseguem entender esse processo Por isso, é aconselhável que cada um acolha a informação que ressoou em seu coração Mais adiante, compreenderá que a escada precisa ser galgada degrau por degrau cada um no seu tempo Somos muito amparados muito mais do que possamos imaginar Nas últimas semanas, estou sendo direcionado aos temas dessa ascensão e da volta para casa É o final de um tempo como já escrevi aqui tantas vezes Eu relutei um pouco em colocar aqui escrito o tema pois acreditava não ser ainda a hora Mas ontem surgiu na tela do meu computador uma canalização de Arcanjo Miguel publicada na página de Nair Aikulus Nada é por acaso e isso foi o sinal de que deveria publicar agora tais informações E foi providencial pois naquela canalização também me foram fornecidos alguns detalhes que ainda não estavam muito claros na interpretação sobre o universo, multiverso e omniverso Em breve, colocarei aqui na forma de texto, como sempre uma descrição detalhada do longo caminho que todos nós percorremos até aqui e como será a tal volta para casa Lembrando que hoje ainda somos esse pequeno fractal finalizando a experiência mais longínqua que um espírito pode se determinar Somente quando toda a experiência estiver completa, compreendida e assimilada ela pode ser integrada às versões mais elevadas de nós mesmos Então, essa versão ser integrada com nossa contraparte superior começamos o retorno, ou seja, a volta para casa A Terra está sendo banhada por muita luz, cada dia mais A luz sempre vence A luz venceu Mais um planeta que atinge a maioridade Agora, a Terra também faz parte da Confederação Galáctica Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento Namastê